Guerreira Cunhã Guerreira Cunhã Traz a beleza que o próprio duplante deu nessa terra Ao som dos tambores e maracas Abençoada pelos ancestrais Cunhã poranga chegou pra dançar Dança! Cunhã poranga na aldeia Dança! Cunhã poranga é a guerreira Dança na tava, o ponte exalta Dança! Cunhã se balesca pro sol Dança! Cunhã poranga na aldeia Dança! Cunhã poranga é a guerreira Dança! Cunhã poranga é a guerreira Dança! Cunhã poranga é a guerreira Ei, 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 ei